Ainda resta um pouco de esperança A risa, a desavenza Ainda resta um pouco de esperança A risa, a desavenza A rapida, eu sou criança Pra querer deixar acontecer E a verdade, que sabor Que é o mais um caso de amor Mais um caso de amor A liberdade, que sabor Que é o mais um caso de amor Mais um caso de amor Mais um caso de amor Que é o mais um caso de amor Mais um caso de amor Não importa nem o coração Não tem lidar O mais um caso de amor Que sabor A CIDADE NO BRASIL